Aleluia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que privilégio, que oportunidade rica que o Senhor nos concede estarmos aqui nesta manhã, uma manhã gloriosa aonde já podemos sentir a presença de Jesus aqui neste lugar Jesus está aqui neste lugar Jesus está aqui neste lugar Aleluia, como é bom sentir a presença dele eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos amigos, pastor Moisés, pastora Michele, pastores presidentes nossos amigos, pastor Silvano, sua esposa irmã Michele, também pastor Jacques, Deus abençoe sua vida obrigado pela amizade, pelo carinho e também rever aqui tantos amigos, cantores Deus abençoe também aos diretores, irmão Escobar, irmão Daniel, ao Mateus, a sua esposa Deus abençoe de uma maneira especial Amados, por gentileza, viemos aqui para adorar ao Senhor como foi usada esta oportunidade o Senhor colocou esta palavra ao meu coração para transmiti-los ao seu coração por gentileza, Evangelho de Lucas no capítulo de número 10 Evangelho de Lucas no capítulo de número 10 e nós vamos ler o versículo de número 27 Evangelho de Lucas capítulo de número 10 e versículo de número 27 que diz assim o texto Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo e disse-lhe respondeste bem faze isto e viverás ele porém querendo justificar-se a si mesmo disse a Jesus e quem é o meu próximo e respondendo Jesus disse desci um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores os quais o despojaram espancando-os se retiraram e deixaram o meio morto continuação ainda no versículo de número 4 e aproximando-se atolhe as feridas aplicando-lhes azeite e vinho e pondo-os sobre a sua calvogadura levou para uma estalagem e cuidou dele até aqui pode tomar o teu assento amados irmãos todos nós conhecemos leitores da Bíblia Sagrada conhecemos esta passagem bíblica aonde nós vamos perceber que Jesus estava segundo alguns historiadores na casa de Simão e ele estava conversando e ensinando a palavra aos seus seguidores e de repente se apresenta um certo homem um certo homem que acolhe e vai fazer uma pergunta para Jesus dizendo mestre o que eu farei para herdar a vida eterna como alcançar a vida eterna este homem todos nós conhecemos que ele era um homem que tinha conhecimento da lei era um homem que tinha conhecimento sobre a lei de Moisés e Jesus olhando para ele e diz olha como que você lê a escritura o que está escrito na lei como que você lê como que você compreende o que está escrito referente a isso e ele respondendo dizendo com todas as letras dizendo olha o que está escrito na lei está dizendo que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo e Jesus olha para ele e diz olha faz isto e tu alcançarás a vida eterna quando a gente olha para esse texto aqui Jesus começa de certa forma exemplificar através de uma parábola a qual um homem que estava a caminho de Jericó de Jerusalém para Jericó caminho esse que aproximadamente os seus 27 quilômetros de distância segundo alguns historiadores quem não tinha possibilidade ou condições ou posses para morar em Jerusalém morava nas partes mais baixas de Jericó era esse trajeto aonde muitas pessoas caminhavam era esse trajeto que dava acesso ao templo que estava em Jerusalém o texto diz segundo alguns historiadores que era um local aonde havia muitos assaltantes muitos predadores que aproveitavam da situação das pessoas que passavam por aquele caminho que era um caminho de viagem era um trajeto de viagem e muitos aproveitavam esse acesso esse caminho para assaltar muitos que iam para o templo para adorar a Deus outros que viajavam e a intenção de alguém que está na beira do caminho a intenção era essa era assaltar eu me lembro que alguns anos atrás nós chegamos de viagem e quando chegou na quando nós chegamos de viagem a Jussara fomos até a um comércio aqui num bairro aqui próximo e nós muito contente porque aquele final de semana foi um final de semana abençoado os irmãos nos abençoaram foi muito bom e quando de repente nós estávamos ali dentro daquele estabelecimento de repente chegou uma assaltante e eu na fila do caixa a sala estava na minha frente e de repente chegou aquele assaltante com um capacete sobre a sua cabeça com uma arma em suas mãos e ele apontou aquela arma e a Jussara com oferta toda dentro da bolsa e quando eu olhei para aquela cena aquele homem armado com um capacete na sua cabeça não tinha como de certa forma ver o seu rosto mas ele tremendo-se com aquela arma sobre a cabeça da Jussara eu como esposo por mais que a amo a Jussara nós ficamos sem reação alguma porque de certa forma por mais que eu amasse mas a situação é tão tão impactante que você fica sem reação sabe o que é isso? você amar uma pessoa tentar defender e você não conseguir fazer isso e aquele assaltante com a mão ele colocou com a arma sobre a sua mão colocou sobre a cabeça da Jussara e a Jussara imediatamente pegou todo aquele valor que tinha recebido da oferta e colocou sobre aquele balcão que estava do caixa e aquele assaltante quando ele dá a volta para pegar de certa forma o caixa que estava atrás da mesa a Jussara imediatamente cheio de coragem meu irmão pensa numa mulher de corajosa ela abre a sua bolsa ela pega todo o valor que estava em cima da mesa e sai correndo dentro da loja e eu saí correndo atrás dela e a Jussara sai correndo e havia alguns motoqueiros que estavam na frente da loja e acelerando e alguém disse olha eles estão assaltando a loja aqueles e as pessoas que estavam dentro da loja estavam também saindo dentro da loja eu comecei a correr atrás da Jussara e a Jussara entrou dentro do estabelecimento e quando eu fui passar a mulher fechou a porta e achou que eu era assaltante e ela disse não é o meu marido e ela disse então passa moço pelo amor de Deus o que eu quis dizer com isso que ser assaltado ter essa sensação de assalto de ser roubado é uma sensação que você fica fragilizado que por mais que você tenta reagir por mais que você tenta ter a coragem a ousadia para reagir a um assalto você fica de certa forma desprendido sem força sem move a tua estrutura emocional que você não consegue reagir esse homem que estava se encontrando aqui o texto vai dizer aqui que esse homem estava descendo eu imagino que esse homem estava vindo do culto eu penso isso com um simples pregador eu imagino a sensação que esse homem está tendo de estar participando de um culto participando de uma reunião de Jerusalém e quando ele está retornando a caminho de Jericó no meio dessa trajetória no meio dessa caminhada está alguém ali esperando esse homem assaltado o texto aqui que ele foi assaltado esse homem não simplesmente foi assaltado mas ele foi despido foi machucado e aquele homem agora a única sua expectativa que tem de estar ali simplesmente esperando a morte chegar porque o texto diz aqui que deixaram para morrer deixaram a beira do caminho um meio morto a sensação que esse homem está tendo é que não há mais esperança alguma porque toda aquela vida toda aquela força o fôlego de vida que ele tinha ele percebe que aos poucos está saindo e o que fazer parado a beira do caminho a Bíblia vai dizer aqui que está passando alguém de repente imagina a sensação desse homem ele está percebendo que ao ouvir os passos de alguém que está se aproximando está sendo gerada uma esperança no coração desse homem é o sacerdote alguém que tinha conhecimento da lei alguém que sabia e conhecia todas as leis mosaicas quem sabe era alguém que estava indo para o culto ouvindo do culto mas alguém que tenha coragem de ver que alguém está caído de ver que alguém que está ferido e tenha ousadia de passar-se para o outro lado e o texto continua como é o caminho íngreme e quem está nas partes de cima está descendo você vai perceber isso que também consegue ter a mesma visão de quem está embaixo e a visão que ele está tendo é que o sacerdote passa por aquele corpo caído machucado sangrando ferido e vai passar também o levita vendo chegou até o local mas também não teve condições de socorrer o que estava caído mas no decorrer dessa trajetória está vindo também alguém um samaritano alguém que tinha uma viagem alguém que tinha uma programação e você sabe quem viaja você tem toda uma programação prepara-se a mala você sabe onde vai se hospedar você sabe onde você vai ficar ninguém sai fazer uma viagem sem destino não tem um destino tem um objetivo tem um foco e agora esse homem esse samaritano ele está indo em direção a esta viagem só que agora esse homem está indo e a caminho desta viagem ele vai parar e as vezes nós somos levados a algumas condições as vezes nós somos levados a alguns direcionamentos nós nos programamos para algumas coisas nas nossas vidas nós nos programamos para algumas situações da nossa vida mas de repente algumas situações que nós precisamos parar para ajudar alguém quantas madrugadas que o Espírito Santo de Deus te despertou para levantar uma voz de clamor por alguém quantas manhãs que o Espírito Santo de Deus te direcionou para você jejuar para você se consagrar por alguém quantas das vezes que nós precisamos parar aquilo que nós estamos fazendo que as vezes para nós é tão importante mas o Espírito Santo de Deus que está latente na nossa alma diz olha Eliseu hoje você precisa ir para a consagração para buscar a minha presença porque eu quero te dar força porque eu quero te renovar a Bíblia diz aqui que esse homem para a sua programação há uma viagem há um processo há um destino para ser chegado oh glória mas quando ele vê aquele homem caído a Bíblia diz aqui que ele com uma compaixão tão grande e falar de compaixão nos dias atuais falar de amor nos dias atuais onde muitas das vezes nós pensamos em nós primeiros pensamos primeiramente na nossa casa na nossa família no eu mas que nesta manhã através do Espírito Santo de Deus que esse sentimento de compaixão seja gerado no meu e no teu coração que este sentimento de compaixão oh glória de saber e de ver e de conhecer e ter conhecimento de saber que alguém que talvez foi assaltado nessa trajetória nessa caminhada mas você ter compaixão ter a graça de Deus para dizer eu vou levantar a minha voz em oração eu vou levantar a minha voz de socorro se eu não puder chegar se eu não puder ir até o encontro mas a tua oração oh glória o pastor Jackson já falou aqui que a oração não muda Deus mas a oração muda pessoas e eu acredito que nesta manhã nesse Espírito nesta manhã de adoração e de redição a vontade do céu para esta manhã há um sentimento de compaixão que será gerado no meu e no teu coração nesta manhã quem sabe alguém da tua casa quem sabe alguém da tua família você disse você está desprezando você está dizendo não tem mais jeito a situação é pó a situação é caído a situação mesmo é só a morte chegar mas nesta manhã o Espírito de compaixão vai invadir a tua alma vai invadir no teu coração e você vai ter graça do céu para dizer pode estar caído pode estar machucado pode estar ferido mas se depender de mim tem azeite tem atadura e tem óleo e eu vou curar a sociedade desdeixa o governo desdeixa mas a igreja disse nós vamos abraçar nós vamos amar a igreja ou glória a igreja meus amados irmãos está aí instituída nessa terra com esse propósito de seguir os mandamentos de Jesus e que mandamento é esse não matarás não adulterarás é tantos outros mas ele diz olha amarás ao teu próximo como a ti mesmo porque se você amar você já está cumprindo todo o mandamento e você tem direito do céu a Bíblia vai dizer aqui que esse homem quando ele chega e vê aquele corpo caído vê aquele corpo de certa forma talvez ai Jesus aleluia eu perdi um irmão eu sei o que é isso oh Espírito Santo de Deus eu me lembro no ano de 2002 eu era jovem na igreja e o Senhor usou um profeta e disse pra minha mãe irmã Iracema a senhora se prepare que haverá um vento que vai passar sobre a tua casa a minha mãe imediatamente mulher do sigo de oração de oração e nós ficamos preocupados porque quando Deus nos alerta sobre ventos nós ficamos de certa forma atentos para algumas situações e eu me lembro que naquele dia nós estávamos em casa estava vindo do culto e nós fomos deitar e de repente a notícia chega meu irmão chega em casa numa discussão de um futebol perdeu a sua vida seu melhor amigo arrancou a sua vida e quando meu irmão chegou assentado naquele sofá e nós de desesperados e a gente não viu o corte não vimos nada não estava sangrando não vimos nada mas a gente viu seu último respirar e eu me lembro que a oração da minha mãe é essa Isaque você precisa se lembrar de Deus Isaque você precisa se lembrar peça perdão dos teus pecados e nós vimos a vida sendo ceifada sendo levada e a gente tentando reagir tentando reanimar mas não tinha jeito que sensação terrível de saber que oh glória de saber que a vida está indo embora a sensação que este homem está tendo que o sangue está correndo a sua chance de vida está sendo finalizada colocou a esperança no sacerdote colocou a esperança no levita mas no meio desse caminho oh glória ainda bem talvez você está esperando socorro humano talvez você está esperando palavra humana mas desta manhã o céu o Deus está passando por esse teu caminho nas tuas aflições nas tuas emoções quem sabe você foi assaltado nessa trajetória roubar oh glória roubar o teu dom roubar o teu ministério roubar a tua alegria do céu roubaram a tua salvação mas nesta manhã o meigo Cristo Nazareno está indo na tua direção para dizer você não morre você não fica chegou socorro nesta manhã chegou vida para você nesta manhã quem sabe alguém disse vai morrer quem sabe alguém disse olhou não teve capacidade para ajudar não teve capacidade para levantar mas Jesus chegou aonde ninguém foi aonde o teu pai a tua mãe alguém na tua casa não teve coragem de ir mas a graça disse eu vou resgatar eu vou levantar eu vou refazer não vai morrer mas vai viver tem vida de Deus aqui nesta manhã tem vida de Deus aqui nesta manhã quem sabe nessa tua trajetória você foi assaltado ai Jesus assaltar o teu ministério assaltar a tua vida com Deus quem sabe o pecado nesta manhã quem sabe invadiu a tua alma mas o céu está dizendo para alguém não vai ficar desse jeito tem socorro tem vida tem livramento te deixaram para morrer mas não vai morrer te deixaram na beira do caminho mas você não fica na beira do caminho ai Jesus a Bíblia diz aqui que quando esse homem chega uma das primeiras coisas que ele vai fazer ele vai descer do seu animal ô gente ele não tinha nada a ver com o homem mas a compaixão que é gerada no seu coração tem a capacidade de assumir a responsabilidade eu vou dizer uma vez mais ele não tinha nada a ver com a situação mas a compaixão que gera no seu coração tem a capacidade de se envolver ô glória com a necessidade de alguém esse homem vai parar a sua viagem vai descer do seu animal uma das primeiras coisas que ele vai fazer é descer interessante isso descer do seu animal parar a sua viagem se colocar no lugar do outro ele desce quando ele vai até aquele homem que está caído ele vai perceber que realmente o homem está quase morto sangrando de certa forma ferido observe isso aqui que o homem de certa forma ele não tem capacidade para dizer não quer porque o homem por mais que ele tenta falar ele não consegue porque está fraco interessante isso aqui que ele não vai fazer perguntas para onde você foi o que você fez o que te levou a esse caos o que te levou a isso não, não ele chega para trazer socorro posso liberar uma palavra para alguém aqui nesta manhã Deus não está interessado no teu passado Deus está interessado no teu futuro Deus não está interessado oh glória Deus não está interessado naquilo que já passou oh glória apóstolo Paulo fala isso que esqueceram-me das coisas que para trás ficam eu prossigo para o alvo para a soberana vocação em Cristo Jesus eu vim nesta manhã para liberar uma palavra para alguém o céu te chamou o céu te selou o céu te encontrou para você viver uma nova fase para você viver um novo ciclo chegou socorro de Deus chegou força de Deus chegou vida de Deus para alguém o céu não quer saber aonde os teus passos trilharam o que o céu quer saber o que você vai fazer a partir de hoje a partir desse momento em que o céu te encontrou eu não sei o que te levou a essa situação eu não sei porque você está sangrando eu não sei porque você está caído mas eu sei que eu estou aqui para atar essas feridas e o que estava sangrando já não sangra mais o que estava doendo já não dói mais chegou cura chegou a restauração chegou livramento nesta manhã para a vida de alguém o céu te encontrou aonde você está na tua casa aonde você está assistindo esta transmissão o céu te encontra hoje ferido o céu te abraça hoje não vai morrer nesta cama não vai morrer nessa depressão não vai morrer caído o céu nesta manhã o espírito de vida sopra sobre a tua vida hoje recebe vida de Deus esta manhã recebe vida de Deus esta manhã oh glória parece que eu vejo Deus pegando na mão de alguém aqui nesta casa você não vai ficar parado você não vai ficar caído não oh aleluia chegou socorro nesta manhã chegou livramento nesta manhã aquele homem socorre aquele homem ajuda ele tem toda uma estrutura tem equipamentos à sua disposição vinho atadura e óleo oh meu Deus como a gente precisa desses ingredientes espirituais que o Senhor possa nos capacitar para esse tempo presente com atadura com vinho e com óleo se depender da gente não vai ficar doente se depender da gente não vai ficar ferido tem atadura oh glória tem atadura para fazer com que esse sangramento oh glória finalize hoje para a vida de alguém aqui nesta manhã eu estou debaixo de uma palavra profética nesta manhã existe atadura ainda tem gente estruturada ainda no meio de uma geração complicada no meio de um evangelho complicado mas tem gente ainda que tem atadura que tem azeite que abraça que ama que chama para perto que abraça eu sinto a compaixão do Senhor aqui sobre nós esta manhã Deus vai te capacitar hoje com atadura com vinho e com azeite para curar você será alguém oh você será instrumento de Deus para tua casa você será instrumento de Deus para tua rua você será instrumento de Deus no teu trabalho você será instrumento de Deus na igreja aonde você congrega o céu nesta manhã está dizendo para alguém que nesta manhã guerreiro ainda tem atadura ainda tem azeite e ainda tem óleo seja curador aí ele diz aqui que ele leva até um local uma estalagem um local estruturado para receber gente machucada você pode perceber isso que a igreja é um lugar incrível a pessoa pode chegar torta a pessoa pode chegar com histórico de vida complicado mas quando chega na igreja quando chega quando a graça alcança que ele começa realmente a ter o contato com a igreja ter contato com aquilo que é falado na casa de Deus a igreja é um lugar de cura a igreja é um lugar de restauração a igreja é um lugar onde pessoas podem chegar aqui de certa forma com uma vida perversa mas quando se encontra com a graça a palavra ministrada as curas as libertações acontecem o que é isso é que a igreja proporciona a igreja nunca foi para proporcionar divisão de partido não não a igreja proporciona amor a igreja proporciona cura a igreja proporciona restauração quantas quantas cidades quantos bairros quantas cidades são impactadas como a igreja talvez não tem uma grande estrutura mas como tem a presença do Espírito Santo que habita na casa a casa tem poder para curar para transformar para libertar e olha a gente percebe isso e a gente vê o que a graça tem feito na vida de tantas pessoas ele leva para uma estalagem e quando ele chega para essa estalagem com o corpo do homem que estava ferido que estava caído meio morto o texto vai dizer que ele chega entregue ele diz olha cuida dele como é que é é eu fico imaginando que as vezes a gente vai para um culto vai para um congresso vai para um evento a gente percebe Deus nos usa a palavra ministrada e as vezes algumas pessoas se rendem a palavra mas eu fico pensando quantas coisas aconteceram para que essa pessoa viesse aquele culto para se prostrar diante do altar e as vezes o Espírito Santo Deus toca através de um louvor usa alguém através de uma palavra através de um abraço o Espírito Santo toca vem para casa e as vezes não tem pessoas estruturadas para receber mas eu acredito nesta manhã o Senhor está nos capacitando aqui nesta manhã há um sentimento de compaixão sendo gerado aqui nesta manhã oh glória a Deus oh glória a Deus oh glória a Deus por esta palavra nesta manhã oh eu sinto a presença e o amor de Deus que invade o nosso coração nesta manhã o nosso sentimento não será um sentimento de certa forma um sentimento vaidoso não não mas um sentimento de amor um sentimento de compaixão um sentimento de ajuda quantos que estão clamando por ajuda nesta manhã quantos que estão clamando talvez aguardaram somente amanhecer o dia para estar acompanhando esta consagração porque talvez não tem um abraço de alguém na sua casa na sua família mas esta manhã através dessa transmissão o Espírito do Senhor que dá vida Ele te abraça o Espírito do Senhor que te dá ânimo Ele te abraça nesta manhã para dizer para você nesta manhã chegou socorro nesta manhã oh glória se põe de pé por gentileza se você puder colocar a mão no teu coração quem sabe você tem sido levado por algumas razões quem sabe vocês tem olhado algumas situações algumas realidades e você tem agido com as tuas emoções com a tua razão só que o Espírito do Senhor está me dizendo aqui nesta manhã há um sentimento de amor sendo gerado no teu coração oh glória a Deus por esta manhã oh glória você vai abrir a tua boca para abençoar aquele teu marido complicado você vai ter graça de Deus para levantar um clamor levantar uma oração quem sabe alguém da tua casa que se fosse pela razão não teria chance nem condições de estar mas através do amor que está sendo gerado no teu coração oh glória o céu te capacita hoje para amar oh glória o céu te capacita hoje para amar ai irmão Eliseu você não sabe o que ela me fez você não sabe o que ele me fez ah não mas o céu te direcionar por amor oh glória oh glória o espírito do senhor está liberando sobre nós esta palavra você vai ter graça para liberar perdão para tua casa para o teu pai para tua mãe para o teu irmão há um sentimento de graça de Deus aqui nesta casa o céu está te capacitando na tua mão não pode ter espada na tua mão quem sabe não pode ter acusações mas vai ter graça de Deus perdão de Deus vai levantar quem está caído vai curar quem está ferido o céu nesta manhã nos envolve com esta compaixão eu vim aqui para trazer socorro eu não vim aqui para não eu vim aqui para trazer socorro eu vim aqui para ajudar eu vim aqui para socorrer não vai ficar caído não vai ficar despido tem graça tem misericórdia tem renovo de Deus para tua vida nesta manhã recebe graça de Deus nesta manhã feche teus olhos por gentileza se você puder colocar a mão no teu coração quem sabe os seus sentimentos nesta manhã seja de uma entrega dizendo Deus me ajuda a amar me ajuda a ter compaixão me ajuda Senhor a ser um instrumento a ter capacidade Senhor para socorrer para levantar às vezes nós oramos dizendo Senhor usa-me e nós achamos que às vezes usar do Senhor será somente nos altares não lá na tua casa você pode ser usado por Deus lá com o amigo do teu quarto aonde vai você pode ser usado por Deus oxalá que o Espírito Santo de Deus nesta manhã encontre um coração aberto encontre um coração nesta manhã disposto para dizer Espírito Santo eu quero ser usado por ti eu quero Senhor nesta manhã uma vez mais sentir a tua graça ser capacitado por ti porque o meu interesse maior é ajudar é levantar Espírito Santo de Deus nós queremos te render graças nesta manhã por esta palavra Espírito Santo de Deus gere em nós esse sentimento de compaixão esse sentimento de amor esse sentimento de ajuda ah Espírito Santo quantos que estão esquecidos nos vales quantos que estão esquecidos ó Pai que foram assaltados das suas emoções quem sabe Senhor estão sem esperança mas que nesta manhã eu acredito Senhor que o Senhor está levantando nesta manhã gente gente capacitada gente que está disposta para abraçar e para dizer você não vai ficar caído você não vai ficar prostrado não, não você não vai ficar desse jeito chegou cura chegou socorro para tua alma no chão você não fica o céu te abraça nesta manhã para dizer para você tem vida tem novo ciclo tem novo tempo prostrado no chão você não fica chegou socorro nesta manhã recebe vida de Deus recebe socorro de Deus recebe força de Deus nesta manhã o céu te abraça e diz para alguém tem vida tem vida tem vida tem vida como é que foi que já terminou e que era o teu fim deixa falar mas não terminou a tua história não terminou se enganou quem pensou a tua história não finaliza desse jeito se equivocou olha o que o céu vai fazer para você eu vou mostrar para quem achou que terminou eu vou deixar pensarem que o projeto falhou eu vou chegar depois só para impressionar eu estou montando um contexto porque eu quero impactar eu já lhe aviso logo não pense que morreu que a história acabou e que você perdeu eu vou entrar no ambiente para operar com os olhos da fé para se enxergar que ainda tem vida aí mesmo que o cenário diga até o fim e as evidências gritam que é para desistir mas eu estou dizendo aí desiste vida aí ainda tem vida aí e o tempo não limita o que eu vou fazer eu lhe garanto e afirmo para você ainda tem vida aí vai voltar a viver existe vida aí você pode levantar a tua mãe e adorar a ele oh a Lélia Paulo vai dizer que ele nos transportou do império das trevas para sua gloriosa luz o céu te achou o céu te escolheu achou que terminou eu vou deixar pensarem que o projeto falhou eu vou chegar depois só para impressionar eu estou montando um contexto porque eu quero impactar eu já lhe aviso logo não pense que morreu que a história acabou e que você perdeu eu vou entrar no ambiente para operar com os olhos da fé para se enxergar que ainda tem vida aí mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é para desistir mas eu estou dizendo ainda existe vida aí ainda tem vida aí e o tempo não limita o que eu vou fazer eu lhe garanto e afirmo para você ainda tem vida aí vai voltar a viver existe vida aí existe vida aí existe vida aí ainda tem vida não acabou ainda ainda tem jeito não terminou deixa pensar que vai ficar como está eu vou chegar depois mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução descansa acalma o teu coração eu vou chegar vou trabalhar eu vou ressuscitar ainda tem vida aí mesmo mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir mas Deus está dizendo ainda existe vida aí ainda tem vida aí e o tempo não limita o que eu vou fazer eu lhe garanto e afirmo pra você ainda tem vida aí vai voltar para viver existe vida aí aleluia existe vida aí aleluia aleluia a